Caixa misteriosa da Beyblade que eu paguei 300 reais Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Figuritolo Eu estou com uma caixa misteriosa aqui que eu comprei na internet Que eu paguei 300 reais e eu estou muito ansioso para ver o que vem dentro dela Pelo que eu estou vendo aqui, tem bastante coisa dentro Deve ter umas Beyblades muito legais E se eu conseguir pelo menos uma Beyblade original Eu tenho certeza que parte do meu investimento vai ser recuperado É chegada a hora então, vamos abrir essa caixa misteriosa Que eu estou muito ansioso para ver o que veio dentro Vamos lá, começar pelas laterais A caixa é bem grande, tomara que venha muita coisa legal aqui Nossa, não tinha precisado de melhor não, gente? Foi, metade Vemos aqui nas laterais também Ah, isso, estamos quase abrindo pela dificuldade Parece que vai ter uma coisa muito legal aqui dentro Falta só esse lado Ufa, começamos bem rapaziada Aberta a nossa caixa misteriosa Depois de 3 anos Bora rapaziada, vamos pegar o nosso primeiro item Mas antes disso, se você quiser mais vídeos de caixa misteriosa Se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo E o primeiro item da nossa caixa misteriosa é Não é uma Beyblade original E é um zip zap A Beyblade veio em 3 partes Eu nunca brinquei de Beyblade, não sei como é que funciona Eu vou tentar montar ela agora para ver como é que é Pelo que eu estou vendo, tem um manualzinho de instrução aqui atrás Tem um anel de energia que vem por cima Um anel de metal no meio E a base giratória Temos o lançador e a cordinha Será que ela vai ser uma Beyblade forte? Será que ela vai ser uma Beyblade competitiva? Eu vou tentar montar ela agora e ver se ela fica bastante tempo rodando Vamos abrir E temos o lançador Um pedacinho da Beyblade Do anel e isso Temos todas as partes aqui Será que ela brilha? Será que ela tira algum pisca-pisca? Opa! Ó, parece que já temos uma Beyblade montada Tá bem apertadinho Vamos tentar lançar ela agora Vamos lá, vamos ver se ela é uma Beyblade boa Eu acho que é assim, rapaziada Não faço a mínima ideia como é que funciona isso aqui Mas vamos ver agora Deixa eu colocar a cordinha antes Vamos ver ele É isso Vamos ver Primeira tentativa Ela brilha, rapaziada Acho que precisa de arena, né? Para esse aqui Para esse tipo de Beyblade Pelo visto não dá para jogar na mesa Eu vou tentar procurar alguma arena agora O que será que serviria como uma arena? Será que é uma bacia? Alguma coisa assim? Eu vou ver na cozinha se eu acho alguma coisa Eu achei esses três recipientes Que talvez dê para jogar a nossa Beyblade E eu também achei esse adesivinho Esse aqui eu acho que é para personalizar a minha Beyblade E deixar ela irada Então estou com ela montada aqui E depois eu vou personalizar ela Vamos testar primeiro na bacia maior Eu acho que não vai ser muito bom nessa bacia maior não Porque ela tem esses... Esses negocinhos aqui Que não deixa ela rodar direito Talvez tem que ser uma superfície mais plana Essas duas aqui não vão servir para isso Então eu vou usar essa forma de pizza Porque eu acho que ela vai ser perfeita para fazer nossas batalhas Beyblade Então estamos com a nossa Beyblade posicionada E agora vamos lá Let it go! Olha que irado, rapaziada Ela brilha Provavelmente ela vai ser muito boa nas batalhas Então eu vou procurar agora outra Beyblade da caixa E depois eu vou fazer uma disputa entre as duas Tomara que venha alguma original Será que ela é muito melhor do que essas? Ela está quase parando Já faz bastante tempo que ela está rodando Provavelmente essa aqui é uma Beyblade muito boa Mas eu quero mesmo é uma original E... Parou! E aí, rapaziada? Depois de eu personalizar ela inteira Ela ficou desse jeito Olha que bonito Com todos os detalhes de adesivos Ficou muito irado Agora o próximo item da caixa misteriosa É... Vamos ver e... Opa! É, galera Isso aqui é uma Beyblade? Top peão? Que estranho Porque a Beyblade geralmente tem aqueles negócios aqui, né? Mas ela tem o lançador também Tem tudo Tem a cordinha Então provavelmente essa é uma Beyblade Mas ela não deve ser muito para ataque, né? Essa é uma Beyblade mais para defesa Mas é meio estranha Vou falar a verdade para vocês Porque ela veio toda inteira já Ela já veio completa Geralmente a Beyblade ela vem para montar, né? Mas é isso aí Vamos abrir a baseada E ver como é que essa aqui é Vamos lá Ainda não veio minha Beyblade original Então essa Beyblade ela é... Aqui é o lançadorzinho Ela tem esse pininho em cima Não entendi muito bem ela Mas essa parte aqui parece ser bem mais sustente do que a outra Beyblade Provavelmente ela pode gerar até mais do que a outra Vamos testar ela agora para ver como é que ela funciona Nossa Beyblade está posicionada Vou colocar ela aqui agora E vamos puxar com bastante força Caramba, ela roda muito rápido Provavelmente ela seja muito forte Mas como ela não tem nada nas laterais dela Provavelmente seja uma Beyblade de defesa E não de ataque Podemos fazer algumas modificações nelas E fazer ela virar uma Beyblade de ataque Então chegou a hora Vamos ver uma batalha entre as duas que eu tenho até agora Eu tentei e ela saiu muito fácil da arena Eu pensei em pegar isso aqui E colocar assim Olha essa arena irada que virou agora de Beyblade Agora vai ser muito massa essa disputa Vamos lá então rapaziada Começar essa batalha épica de Beyblade Beyblade de defesa contra Beyblade de ataque Quem será que vai sair vitoriosa? Vamos lá Primeira Foi Agora A de ataque Let it go Nossa lá Eu já estou se disputando Quem será que vai ser vencedora? Nossa Olha Vai É nada A Beyblade de defesa vai ganhar galera Essa aqui está ficando muito mais lenta Essa aqui ainda continua com a velocidade super mal dela Parece que como ela não tem muito atrito A outra começa a levar muito dano Com o passar do tempo Já estou sentindo que essa aqui vai ganhar rapaziada Eu tenho certeza Olha lá Está parando Está parando E a Beyblade de defesa foi a vencedora Eu não esperava isso de jeito nenhum Vamos lá então para o nosso próximo item da caixa misteriosa E será Deixa eu ver Isso Será que quem montou essa caixa sabe que é uma Beyblade? Meu, isso aqui parece uma mola Como que isso aqui seria numa batalha? O lançador também é meio esquisito Isso aqui não é uma Beyblade, é? Ha Está mentira Deixa eu ver isso aqui, grego Meu, como que isso aqui ganharia de alguma coisa numa batalha? Eu estava esperando a Beyblade super mega rara, cara Mas, pelo amor de Deus, o que é isso aqui, gente? Vamos ver como é que funciona Acho que eu já conheci isso aqui quando era criança Peão sonoro Eu tenho que ir rodando ela até o final assim Mas acho que eu não vou rodar muito não Porque eu tenho medo dela quebrar Porque ela parece ser bem frágil Provavelmente essa Beyblade não deve ser muito cara Mas vamos testar ela, né? Beyblade Não parece uma Beyblade nunca Vou pegar a arena Porque aí eu tenho medo dela pular muito Para ela ser uma mola, entendeu? Vamos lá então 3, 2, 1 Vai mola maluca Olha que legal Ela acende ainda Mas acho que numa batalha ela não iria durar muito tempo Porque olha Ela já está toda bombeando Já tem toda a estrutura dela Realmente Essa aqui não é uma Beyblade boa Acho que nem é uma Beyblade ela é O próximo item da nossa caixa posteriosa é Vamos ver Olha tem um negócio grande aqui Vamos ver Ih Olha essa aqui vem com uma arena Mas ela parece ser bem frágil Bem Parece que ela não vai ser muito boa numa batalha E ela vem um lançador para duas Beyblades Como é que será que ela funciona? Está escrito peão com lançador Então também não é uma Beyblade Mas se for pensar assim A nossa Beyblade de defesa Que ela foi muito bem Quando a Beyblade de ataque Também não era Beyblade Estava escrito peão Mas vamos ver como é que essa aqui funciona Ela é tão ruim que ela já vem até meio aberta o plástico Rasgada Meu Deus do céu Será que vai valer o valor que eu paguei nessa caixa? Está difícil Vamos ver se você acha que eu vou conseguir Recuperar o valor que eu gastei nessa caixa Porque até agora Só estou vendo Beyblades que Se fosse comprar separadas Seriam muito baratas Vamos lá Abrir Vem com esses dois lançadores Essa areninha E as duas Beyblades Vamos ver como é que ela é Ela parece ter um ataque bom também Será que eu conseguir rodar bem? Eu acho que ela pode até conseguir Aguentar um pouquinho contra as outras Mas eu acho que Não venceria nem uma das outras duas Tudo que vem só um cabinho Para esses dois miolos Então vamos tentar montar um primeiro Isso aqui eu acho que encaixa aqui Assim Esse cabinho ele é até bem grande Talvez ele consiga até dar uma força Maior na hora de lançar Vamos tentar Isso aqui encaixa aqui Isso aqui vai encaixar aqui Mas uma coisa que eu achei muito interessante É o tamanho dessa arena Por exemplo Vem duas Beyblades Como que duas Beyblades vão rodar aqui? Olha o tamanho que ela ocupa Tem como duas Beyblades rodar aqui? Não tem como Por que fizeram isso? Pelo amor de Deus Mas tá Vamos tentar rodar ela aqui Para ver como é que funciona Vamos lá e Let it go Ah É bonitinho Mas Que é funcional não é não E olha o tempo que ela ficou Rodando rapaziada Ela é bem frágil Ela é de plástico Bem ruim Essa arena aqui provavelmente Eu vou deixar pra dar água pro meu carro O próximo item da nossa caixa misteriosa é Top Peão De novo Por que que só vem escrito Peão Nessas coisas? Eu queria que ele fosse escrito Beyblade Talvez o Beyblade é uma marca Só o original tem lá no Beyblade Provavelmente Deixa nos comentários se é isso Porque só vem aparecendo Peão Mas tudo bem Vamos lá ver esse Esse pareceu numa qualidade bem melhor do que o outro Ele tem um ataque muito legal Você pode ver que ele tem várias hastes Aqui pela lateral Então provavelmente ele vai ser muito bom na parte do ataque A parte do lançador e a parte da alcinha também parece ser de melhor qualidade Provavelmente vai dar um atrito muito bom na hora da batalha Abrindo agora Vamos ver Esse aqui eu estou achando que vai ser muito bom Olha ele parece ser um material muito bom aqui De ferro mesmo Nossa esse aqui vai ser muito bom de ataque E o nosso lançador E a nossa cordinha Ainda bem que não veio uma arena daquela lá Porque eu não estou sendo de mais vazia pro meu gato Se ver a arena tem que ser tipo a minha Bem bruta Então tiramos aqui Tiramos tudo Estamos com a nossa Beyblade na mão Então vamos montar a nossa super lançador de Beyblade Esse aqui é muito forte Caramba Esse aqui vai ser realmente muito bom na batalha eu acho Vamos pegar a nossa arena agora pra testar essa super Beyblade Então vamos lá Beyblade posicionada E... Caramba Essa é muito forte rapaziada Provavelmente na batalha ela vai ser muito boa Você pode ver que ela bate com força mesmo E eu acho que tendo essas partes de metal do lado Olha isso Olha a força dela Ela é realmente muito boa Provavelmente ela vai ser muito boa na batalha Vamos testar Beyblade de ataque contra Beyblade de ataque Quem será que vai ganhar? Vamos começar com a primeira Beyblade de ataque E logo em seguida vamos jogar a outra Vamos ver quem que vai ganhar Beyblade de ataque contra Beyblade de ataque Vamos lá Vamos lá Quem que vai ganhar? Essa aqui parece que já tá bem fraquinho Enquanto essa aqui tá muito forte ainda Vai Batalha, batalha Briga Opa Opa Essa aqui tá parando já rapaziada Essa aqui tá parando Essa aqui vai perder hein Essa aqui tá bem forte ainda Não há nem sinal que ela vai parar Ih, já era Essa aqui então foi a nossa vencedora rapaziada Caixa misteriosa é... Nossa, tem um negócio pequeno aqui O que? O que que é isso aqui? Isso aqui não tem nem formato de Beyblade Não tem cordinha, não tem lançador Realmente não sei pra que que serve isso aqui Será que é pedaço de alguma Beyblade? Ah, vou deixar isso aqui pra lá né Deixa nos comentários se você sabe o que que é isso Porque eu não faço ideia Próximo item da nossa caixa é isso Tô sentindo um negócio mais de qualidade Parece mais duro Será que é uma Beyblade original? Era isso que eu precisava Vamos ver e... Powerblade! É realmente não é uma Beyblade original Mas será que ela é muito boa? Ela é dourada Olha que massa Provavelmente ela deve ser uma Beyblade de ataque Vamos abrir pra ver como é que ela é Estou muito ansioso Ela parece muito boa Nossa, ela é muito pesada Olha que Beyblade bonita Toda dourada Vem então uma cordinha também E um super lançador Parece muito boa a qualidade deles Eles... É bem grossinho O cordão Provavelmente vai ser uma Beyblade muito boa Estou muito ansioso pra ver como que ela vai funcionar na minha batalha Então vamos lá agora batalhar Vamos lá então rapaziada Ver como é que ela vai funcionar Aqui em cima dela é de ferro E ela parece ser bem redondinha Então ela não é muito de ataque Provavelmente ela deve ser uma Beyblade de defesa também Vamos lá ver como que ela funciona Preparou e... Nossa, olha que bonita ela rodando Ela deve ser muito forte em uma batalha Ó, você pode ver que ela não vai pra lado nenhum Então ela é muito estável Então provavelmente ela vai aguentar muito bem Na hora de batalhar com outra Beyblade Vamos então ver como que ela vai ser em ação Então, as duas Beyblades agora A de ataque E a que eu acho que é de defesa Vamos ver quem vai ganhar Vamos lá Let it go E agora A de ataque A de ataque Vamos ver como vai ganhar Nossa, elas já começaram se enfrentando muito Elas estão batendo muito forte rapaziada Oi, elas estão muito bravas Isso aí que vai ganhar Não dá pra saber Essa aqui está começando a bombear um pouco Enquanto essa aqui ainda está muito estável Eu acho que essas bordas de ataque dela É muito forte Ela é muito estável também É, rapaziada Realmente não teve pra ela E agora então da batalha final A melhor defesa contra o melhor ataque Se você está torcendo para a defesa Você deixa o like nesse vídeo E se você está torcendo para ataque Você comenta aqui embaixo Vamos começar então com a melhor defesa 3, 2, 1 e... Agora o ataque Quem será que vai ser a vencedora da noite Melhor ataque contra a melhor defesa Por enquanto elas estão muito bem parelhas Nenhuma das duas está prestando que vai parar Essa aqui está defendendo muito bem E a ataque está caçando ela toda hora Caramba Não dá pra saber quem vai ganhar, galera Opa Deu uma pancada muito forte Mas ela ainda não começou a tremer E nem a de ataque Meu Deus do céu Não dá pra saber quem vai ganhar Pra quem você está torcendo? Defesa Defesa? Mas ela é tão fraca A outra tem ferro E está batendo tanto nela Começou a bombear Impossível Não acredito Olha lá Meu Deus do céu Quem vai ganhar, rapaziada? Não dá pra saber As duas estão começando a ficar fracas Meu Deus Ai Ai Quem vai ser primeiro? Ai Não dá pra saber Quem vai parar? Eu acho que é a defesa também Acho que a defesa vai ganhar Ou não? Nossa Elas estão muito iguais Elas estão se batendo ainda Meu Deus do céu É agora Vai parar Uma delas vai parar Quem vai ser? Quem vai ser? Não dá pra saber Meu Deus Mas não desistem Nossa A defesa ganhou Rapaziada A defesa ganhou Eu não imaginava que isso poderia acontecer Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo Foi muito divertido abrir essa caixa misteriosa Deu vários Beyblades interessantes Não sei se eu consegui o valor que eu investi Mas realmente foi muito divertido E esse final foi inesperado Agora clique nesse quadradinho que está aparecendo aqui Pra você ver outro vídeo meu Que foi insano também Até a próxima e tchau E se você está começando um canal no YouTube E não manja muito de editar vídeos O link do canal do meu editor está na descrição Para você ver como é o dia a dia de um editor de vídeos E como funciona